Uma vez que você definiu a meta, o que é que você vai fazer? Se estruturar para entregar a meta. Não é só definiu. Larga lá, a meta de dezembro é essa. E agora? Agora a gente não faz nada. Agora a gente vai trabalhar. Foca na tarefa, foca na tarefa. Mete a cabeça embaixo, igual a Bestruz. Mete a cabeça embaixo da terra e fala... Não, 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 não. Isso não é gestão. Alô? Isso não é gestão. Isso é largação. Gestão é o quê? Pega a meta de dezembro, desdobra mês a mês. Isso é planejamento. Desdobra mês a mês. Pega o próximo mês, por exemplo, fevereiro, desdobra por semana, para você poder acompanhar, senão você não acompanha. Então, para eu apresentar, eu tenho que construir o resultado. Primeira coisa, só tem resultado se eu construir. Ou então é sorte. Um dia eu vou apresentar, outro dia eu não vou. Um dia vai acontecer, um dia não vai acontecer. Aí é melhor não contar com sorte. Vamos contar com planejamento. Vamos contar com dom. Vamos contar com método. Vamos contar com disciplina, organização e método. Essa é a sacada. E aí, desdobrou. Aí o que você vai fazer? Acompanhar. Acompanhar. Por quê? Se não acompanha, a probabilidade de distorcer é grande. Não é pequena, não. É grande. Vai navegando. Então, o que você vai fazer? Você vai definir o resultado. Desdobrou em meses. Desdobrou em semanas. E aí, vamos botar a lupa. O que é botar a lupa? Agora começa... Só você definir o resultado. Só você desdobrar, você já se diferenciou. Mas ainda está patinando. Aí o que você vai fazer? Você vai estabelecer os rituais de acompanhamento. Rituais, Roberto? O que é ritual? Ritual são os momentos em que você vai acompanhar e avaliar os resultados. Olha só. Qual é o tema de hoje? Acelere a sua promoção com a apresentação de resultado. Então, eu preciso ter resultado. Se eu quero ter resultado, eu preciso definir o que é resultado. Uma vez definido, eu preciso desdobrar esse resultado para trazer ele para mais próximo do meu dia. Eu vou desdobrar o resultado do ano em 12 meses e vou desdobrar o resultado do mês em 4 semanas. Já sei... Já tenho o meu norte definido. Ó, norte definido. Já sei para onde é que eu vou. Minha bússola já... Regulei. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou... Desdobrei. Aí eu vou estabelecer os rituais. Eu vou estabelecer dois rituais para começar. O ritual de acompanhamento semanal e o ritual de avaliação mensal. E por que é que isso é importante? Porque, primeiro, você vai estar próximo da sua equipe. Você vai ter mais visibilidade. Você vai identificar mais os pontos em que você pode ajudar a sua equipe a se desenvolver. Você vai identificar melhor as deficiências, os pontos cegos, as oportunidades de melhoria. Melhor fazer isso semana a semana, onde todos vão na mesma balada, no mesmo ciclo, do que quando Deus der bom tempo e chover e fizer sol e as condições acontecerem. Isso não vai acontecer. Então, você tem que planejar. Você tem que ter disciplina, organização e método. É dom. E aí, você vai estabelecer o seu ritual. Você estabeleceu o seu planejamento. Já sabe quais são as metas da semana. Senta com a equipe. Distribui as metas. Conversa com a equipe. Porque também não adianta só você saber, né? E chegar no final e dizer... Ô, pessoal, não aconteceu. E aí, você vai ficar com cara de... Ah, é. Ah, é. Por que não aconteceu? Porque você não combinou. Então, você combinou com a sua liderança, agora você combina com a sua equipe. Combina o resultado do ano, combina o resultado dos meses, combina o resultado da semana. Isso é tudo combinado. Ó, as réguas estão ali para todo mundo. E as regras estão claras. Todo mundo está vendo a régua. Todo mundo conhece o objetivo. Resultado da semana, você vai corrigindo. A cada semana, você avalia, acompanha com a sua equipe o que foi que deu certo, o que foi que deu errado. Corrige o rumo. Vamos bater o resultado do mês. Vamos bater o resultado do mês. Chegou no final do mês, o que é que você faz? Segundo ritual. Qual é o segundo ritual? Reunião de avaliação mensal. Reunião mensal de avaliação de resultados. E aí, pessoal, nessa reunião, essa reunião vai dar potência no seu processo. Por quê? Porque você vai entender o que deu certo, entender o que deu errado, entender as oportunidades de melhoria da equipe. Você vai verificar como o seu processo pode melhorar. Você vai efetivamente estabelecer os planos de ação para melhorar. E vai registrar os resultados, o que deu certo e o que não deu tão certo. Quando nós falamos de resultado, não é só resultado positivo. Resultado é resultado. É o que deu. E não tenha medo, não tenha medo, não tenha problema se os primeiros resultados não forem bons. Faz parte do jogo. Qual é o importante? O segundo ser melhor que o primeiro. O terceiro ser melhor que o segundo. O quarto ser melhor do que o quinto. O quinto ser melhor do que o quarto. E por aí vai. Então, nós estamos começando uma cadeia de melhoria. Você gostou desse vídeo? Quer saber mais? Assista o vídeo completo no YouTube. Vai lá. Aqui embaixo está o endereço www.youtube.com.br Jés Saúde. Estou te esperando. Tchau. Tchau.